Só um sobreviveu, só um sobreviveu Bota a mão pro Rota Batalha do Coliseu Uou, 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 uou Levanta a mão, família Vem, levanta a mão pra você Oh, rei, 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 rei Oh, esse grito é novo Quem sabe, oh, olha só Ai, terro isso no próprio, eu terro sangue a ti O que vocês querem ver? Sangue! Ai, 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 o que vocês querem ver? Sangue! Uou, 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 uou Mas quem leva a brecha não é feliz na vida, tá? Quem leva tudo na brecha não é feliz na vida Amém 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 São 30 segundos, vou te mostrar como é A melhor do mundo, vai mostrar que você é mané Tô olhando pra tatar, aí tá, é mó calosão Que casaco é esse? Só pra mostrar a posição, só porque você tá nessa, só porque é da piné, porque é isso, você nem tá tá casando ego Eu tô entendendo, nós tô te entendendo essa franjinha, tá uma gracinha, eu vou falar, vou te dizer, isso aqui nunca vai valer o SUS, só pra rimar, tô rimando com você, o dono do ouro da prata, tô achando que é Jesus, eu vou falar, vamos seguir e na rima os 30 vão progredir, olha pra minha cara aí, olha a situação, eu quero ver como é você na improvisação Já começou teu ataque, só na vacilação, julgou só que o hip hop sempre é aceitação, só que cê vacilona, cê quer falar besteira, percebi que suas rimas nunca foi verdadeira Você é as anjos, agora eu causo seu fim, me chamou de Jesus, você trabalha pra mim, babaca, olha só como eu faço o hip hop e vai na tua garganta Eu vim pra fazer rap, não pra ser um escroto, tu veio pra rimar ou pra ficar julgando os outros? Aí, mas a ver tu é otária, por isso você sabe, sua imã é desnecessária, tu deve ser daquelas que se diz empoderada E no final de tudo, você nunca é nada, por isso que eu vou te amassar, quer pagar de posturada, tu é igual Carol Conká Caralho, caralho 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 Eles ouvem o amém, ouvem o amém Posso? Posso pedir votação? Posso? Obrigado Quem achou melhor as rimas de anjos, faça barulho Caralho 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 Quem achou melhor as rimas de anjos, faça um barulho? Caralho 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 Perfeito, o anjos com o primeiro ranking Qual é que tá convite aí mesmo, por favor? Sim, eu sou eu estou a convite, não é de vestido Aê Levanta a mão, família! Passa a mão, pessoal Acéis não, pai Passa a mão Essa gente, vocês estão... aqui, vem com vocês Seu segundo a Fernandes, o Tamariz também O Tamariz também Ó! Ó o BIT, ó. Ó o BIT, ó. Ó o BIT, ó. Ó, ó. Faz a pose! Olha o flash, mata o cara no trap! Mata o cara no trap! Faz a pose! Olha o flash, mata o cara no trap! Mata o cara no trap! Ei! 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 E aí! Ah! Ah! E aí! Ah! 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 Percebi que você é a otária na primeira rima sua E já deu pra perceber que você não representa a rua Falou do moletom, da hora meu aliado Só que eu vim do norte do Brasil, eu tô acostumado Babassa, badeza, tapa, quanto cê rima Não tô nem aí se cê é mano ou mona ou mina Aqui tu é MC, vem atacar tua postura E se tu não for mulher, é melhor não vir pra cultura Então você não representa quem cê é Por isso eu acho melhor hoje você meter o pé Porque eu tô nesse clima, eu vou causar chacina Pode julgar minha marra, eu julgo as tuas rimas Então eu vou te mandar o papo, entende com sinceridade Caracol, cá é o caralho, me conhece de verdade Eu sou é da rua, eu tô na correria vendendo uma água Dois reais, tô aí, é todo dia Entende o que eu faço? Você tá se enganando Eu não te julguei, Jesus é o meu dono Não falei que você é Jesus, eu sou dos anjos, não as anjos Entende? Eu sou reluz, você não consegue, eu falo é o papo Agora eu falo, você é de onde você quiser, o problema é teu Se eu acho que todo mundo tem que ser senso Tá de moletão, mas taca louco pra caralho, o problema é teu Desceram! 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 Gente, eu vou tacar aqui, ó Aqui, Anjo, Anjo, Anjo Parou, Ivo, parou, Ivo Parou, Ivo Tá com o bicho aí, né? Tá com o bicho aí, né? Ó, ó o bicho, ó o bicho, ó o bicho, né? Bota a mão Ei, 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 ei Dezesseis milhões de leite condensado, dezesseis milhões Pudim, beijinho, leite condensado com vocês Ei, 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 ei Ó, carro do Letwork doomcaste Guumeiranga O que vocês querem ver? Som de. Eu vou mandando papo reto e entende como é que eu sou, você tá de moletom mas eu tenho meu tom, entende porque você não pega a visão, quando tiver frio eu vou lançar os pano bom. Eu tô de moletom, eu sou frio com o alcoolista, se eu quisesse opinião sobre rompa eu ia pro estilista. Tu tá muito errada e eu tô nem aí pra tu. Tu não tá nem aí pra mim mas você entende a parada, tu não tá nem aí pra mim e eu nem te perguntei nada, mas entendi o banco, se liga na parada, problema é teu, tu é rima, é uma fapada. O que é que tu tá muito errada, agora cê sabe né mano que agora você tá de palhaçada, por isso que o meu rap te fere, não te perguntei nada, piadinha de quinta série. É piadinha de quinta série, mas tu tem de que ir a vida, assim se repele, mas eu falo pra você e aonde não disfarça, tu acha que eu sou palhaçada nem aí né, achei graça. Ah nossa, daora cê sabe mano agora tu vai tomar uma coça, por isso que tu não rima nada. Essa série tá vendida, reinicia a temporada. Você não vai me dar uma coça, preste atenção, você tá achando que eu não tenho condição, você vai achar que isso aqui é vacinação, você é uma cuzão, o cochilo caiu na mão. O cochilo você cai na mão, daora você sabe que você é vacilão, aí né mano, papo Esse aqui tá sofrido, deve ser uma ticinagem, tá a fim de me agredir. Boa! 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 Essa bomba de graça! É o fim da bichada, cara. É o fim da bichada. Muito obrigado, gente. Quem achou melhor as rimas de anjos, faça barulho. Quem achou melhor as rimas de menol, faça barulho. Menol para a próxima fase, barulho para a gente também. Tchau, gente.